Minha cabeça travou, sobre o meu peito eu te trovo e me ajoelho Destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, ventos, bônus Tudo que for possível, ou menos, mas o meu se entrega por vez, mereceu a tua beleza Física também, mas não só, não só, essas amigas esquecestes Acho que eu tenho um troço, se você dissesse que não tem negócio De erro com as mãos, sorrir mal, mal sorrir, e os olhos fechados te apressam Fora de órbita, descabelada, de volta, sorrida, sorrida Seja briga, seja objetivo, seja faca na matéria, nesse mundo você chega no gel Basculhando a minha trágua, abalçando a minha cabeça, metralhando na contraria Que carrega comigo, limpos, grampos, feitos, tônicos, da beleza Que carrega comigo, limpos, grampos, de volta, sorrida, 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 sorrida Vou sossegar, me assomir, e é porque eu confio em teu carinho Mesmo que ele venha, não tapa e caminha A pé pelas ruas da lava, não for sendo o valor A fulíde me ofusca, a friagem me contura Nascer do sol, vestido da vila e cojuca O aço frio da navalha, que faz a barba O aço frio do metrô, o aço frio da vila, não precisa Sonzinha na Badova, em Santa Sissão No meio da tarde, sopro, sangue, acerreleiro Batucando as unhas coloridas na borda de um pó de cerveja Mesmo que ele venha, que tem as chicletes no fogo Lembrando que hoje eu falo, sabe, eu vou sentar pro Chico E eu fico, não sei, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Se você for embora, eu vou virar um indigo Eu não sirvo pra nada, vou ser seu amigo Fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico Minha cabeça, eu tô frio, eu sou teu rio Eu me entrego ao desafio de te dar um beijo De entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos Meu amor é imenso, é maior do que penso, é tenso Espeça a língua de incenso, que perfume imenso Eu sou risada de cheirar-te, me cheira a arte Me levo a Marte, a qualquer parte, a parte que ativa a química A química, a química, a química, a química E a educação física Só se abastece de mágica Explode uma garrafa térmica Curso sobre as mesas de fórmica No salão do cerâmica Onde o sol e os cânticos Comerção monogâmica Deslocamento atômico Para o instante único E no poema mais lírico Se mostra a coisa mais lógica E se abraçar com força de estomar Até que os braços queiram arrebentar Toda a beleza que hoje possa assistir E para o caso queira nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil Que a beleza que não pode obrigar Que a vida nunca mais se deixe esquecer Aonde nasce o óleo Que a beleza que vale a ideia Que a beleza que oita morally Amém. Amém.